Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite. Quero cumprimentar de forma bem especial o secretário Marcondes, secretário Davi Oliveira, presidente do PSOL, meu amigo Tiago, pessoal Biguassu, meus amigos internautas que estão assistindo em nome da dona Solici Magarete Braginolo, Bairro Fundo, que está acompanhando, boa noite, meu amigo Ednei Pedroso, do bairro Prajon Rosa, boa noite, e também, de forma muito especial, o presidente da Escobig, minha amiga Patrícia, meu amigo Chocolate. Em nome de vocês, eu gostaria de cumprimentar a todos que estão aqui. Cumprimentar também o senhor Elton, morador do bairro Morro da Bina. Parabéns pela atitude que o senhor teve de procurar um vereador, de trazer uma demanda que é do bairro. Se a gente tivesse mais munícipes como o senhor, que procurasse um vereador para trazer uma problemática que é do bairro, a gente sabe que a nossa cidade poderia estar muito melhor. Parabéns pela atitude que o senhor teve. O senhor é sempre muito bem-vindo dentro da nossa casa. Começar aqui, aproveitar e parabenizar a Patrícia e o Chocolate pelo campeonato que fizeram. De fato, vocês são dois guerreiros, eu acompanho, eu sei o trabalho que vocês passam. Em nome dos senhores, também parabenizar a equipe Real Camaradas, que foi a campeã, em nome do Paulo, do João Vítor e do Léo. Parabenizar a equipe Real Camaradas, seu primeiro ano, primeiro título, jogaram com muita garra em muitos jogos, eles estavam apenas com os 12 jogadores em campo. Então, parabéns a eles. E também parabéns ao Alambique, pelo vice-campeonato, em nome do capitão da equipe, o Boquinha. Opa! Baianos, o Baianos, parabenizar o vice-baianos. E o Alambique, que era um dos favoritos, mas, infelizmente, foi o quarto colocado. Parabenizar aí a equipe do Alambique também. Além da moção de aplausos, além do requerimento ao do Pista Eleitoral Sul, eu também apresentei hoje um pedido de moção de aplausos à Academia de Letras de Biguassu. À noite de ontem, eu participei da sessão solene, no qual a cerimônia apresentava a antologia 2022 da Academia de Letras. Fui o único vereador presente na sessão solene e fui presenteado com esse livro. E essa moção de aplausos tem, por motivo, incentivar, acima de tudo, o trabalho feito pela Academia de Letras. Essa obra foi produzida pelo Hélio Cabral, um grande escritor da nossa cidade, e por todos os membros da Academia de Letras, bem como 30 alunos da rede pública municipal da nossa cidade. Então, aqui tem muitas, muitas obras, e eles transformaram nessa antologia, nessa bela antologia, que, em nome, inclusive, do estudante Diogo Fernandes, eu gostaria de paralelizar todos os alunos que participaram dessa obra. Então, é mais do que justo essa moção de aplausos a eles, porque eles fomentam a nossa história, eles contribuem com a cultura do nosso município. Então, já peço também o apoio aos amigos. E também a moção de aplausos ao atleta Enzo Safet, ou melhor, o skatista Enzo Safet, de apenas 10 anos de idade. Nesse momento, ele está no estado do Paraná, ele está competindo pelo brasileiro de Skate Street. Ele tem apenas 10 anos e conseguiu a vaga para estar no Campeonato Brasileiro de Skate Street. O Enzo conseguiu essa vaga participando do Catarinense, no município de Santa Mara de Imperatriz. Então, como forma de fomentar o skate em Biguassu, o vereador Gato sabe disso, eu gostaria de pedir aos nossos amigos que a gente aprovasse essa moção de aplausos. O skate, que hoje é uma modalidade olímpica, que tende a só crescer e Biguassu hoje não pode ficar para trás. A gente quer tanto, a gente cobra tanto do secretário para que seja feita a fundação de esporte, a gente cobra tanto a melhorias no ginásio, a gente cobra tanto melhorias em passas públicas. Então, vamos nós também, através dessa moção de aplausos, parabenizar todos os skatistas que atuam aqui no nosso município. Quer uma parte, vereador? Obrigado pela parte, vereador. Também deixar registrado, dar os parabéns para o Enzo também, que é um atleta que vem despontando bastante aqui. Dar os parabéns também para o Vonei, que tem a associação de skate ali, que vai fazer um campeonato dia 16, 17, na Praça Marcones de Mato. Já deixo o convite para todos aqui. Também acho que vai ter a batalha do Thiago lá também. vai ser um evento grande. Então, já deixo o convite para todos os vereadores e para toda a população de Biguassu. Também deixar o convite do jantar dançante, que vai ter das Clubig, sexta-feira também, que todos possam participar. E, como eu digo, vereador Duvandi, a gente tem que fazer o melhor para a nossa população. A gente sabe o quanto de crianças hoje que, se tiver um incentivo, a gente, nas próximas Olimpíadas, quem sabe a gente tenha um atleta olímpico aqui do skate. O Enzo conseguiu uma vaga para o brasileiro. Se Deus quiser, vai ter uma colocação boa. Pode contar com o meu apoio. E, se Deus quiser, tudo vai dar certo. Muito obrigado, vereador. Obrigado pela parte, vereador. E não posso deixar de perder a oportunidade de aproveitar que o secretário de governo está aqui, que o secretário de Esporte, Cultura e Turismo está aqui, e também um dos representantes da Batalha da 9-6, de pedir... Eu quero praticamente implorar para que a PL das Batalhas venha para essa casa. O Tiago me procurou nesta semana. E o que a Batalha da 9-6 quer, eles querem apenas ser reconhecidos, querem reconhecer o seu trabalho... Só para finalizar, presidente. E que eles possam utilizar os espaços públicos do município do Iguaçu. Não é dinheiro o que eles querem. Eles apenas querem que o seu trabalho seja reconhecido. Eles não querem que toda a batalha seja interrompida pela polícia militar, cobrando documentos. Eles estão lá fazendo cultura, gente. Eles estão lá promovendo a cultura. São jovens trabalhadores, jovens de periferia, jovens que têm um sonho. Então, gostaria de pedir ao secretário de Esporte, Cultura e Turismo, junto ao prefeito, secretário de governo também, para que a gente dê celeridade nesse projeto de lei, o PL das Batalhas, para que a gente traga para essa casa. Eu tenho certeza de que todos os vereadores aqui vão apanhar o projeto. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Eu também amo o Iguaçu. Obrigado.